Quanto tempo hein pessoal, quanto tempo, que saudade que eu tava nesse canal aqui né, tirei umas férias aqui do Knicks aí, que cara, é tenso, mas já vem aí com uma notícia que quando eu acabei de acordar, pega uma gripe ferrada, vou dormir cedo, e aí é lógico, acontece alguma coisa. New York Knicks né, acabou de realizar nessa última noite aí de terça pra quarta-feira uma troca. E nessa troca, está vindo né, o Michael Breeds, que é o jogador aí que forma praticamente um Villanova Knicks, que a gente já sabia que tinha muita intenção por parte do Jalen Brunson, que tem sido espetacular no time, junto com o Josh Hart, né, então já era de se esperar aí que depois do Dante de Vincenzo e todas aquelas conversas entre eles poderiam acontecer. Cara, isso não acontecia desde o começo dos anos 80, uma troca entre o New York Knicks e o Brooklyn Nets. Eu fiquei espantado por causa disso, achei que não ia ocorrer por esse motivo né, que as equipes não fazem isso. Porém, as duas equipes cara, elas se beneficiaram nessa troca. Muitos acharam salgado né, nessas 10 horas aí que foi noticiado isso, nem 12 horas né. Mas o resumo é, o Knicks recebe Michael Breeds e o Brooklyn Nets recebe Bogdanovich, quatro piques né, de primeira rodada desprotegidas, uma pique né, de primeira rodada protegida, uma pique swap e uma pique de segundo round. Pode parecer salgado cara, num primeiro momento? Pode, com certeza. Só que se você analisar, quando o Brunson veio para o New York Knicks, muitos, mas muitos cara, que hoje defendem o Brunson inclusive, na época criticaram né, essa possibilidade. Mas, cara, de verdade, eu estou contente, eu estou bastante ansioso aí para ver o que pode acontecer com relação a essa chegada do Michael Breeds. E vocês, como é que estão? Tão ansiosos? Gostaram? Digam aqui nos comentários né, em breve a gente faz vídeos aí um pouquinho mais estudados em relação a isso, como que vai ficar o time, etc. Estou vindo aqui mais tirar a teia de aranha desse canal e colocar e registrar essa notícia que não tem como não registrar, porque eu também estava com saudade aqui de vocês aqui no NickFansBrasil. Beleza? Enfim, se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, ajude o canal aí a chegar a 5 mil inscritos né. Se já for inscrito, não esqueça de deixar seu like, comenta aqui embaixo e também ativa o sininho para a notificação de novos vídeos aqui do canal NickFansBrasil. Beleza? Enfim, é isso. Obrigado e até a próxima, NickFans!